Você vê aquele lugar que você vem, olha, você se sente bem, você vê cada peça, cada capricho, carinho pra desenvolver uma peça, é a passo a passo, é fábrica, gente. Todas as vezes que eu venho gravar, é assim que eu me sinto, como se fosse a primeira vez, porque sempre tem novidade, tem acabamento, tem aquele cuidado pra cuidar do seu bebê, pra cuidar da gestante. Olha só, dê uma olhadinha no capricho que eles montam pra mostrar pra você o que eles têm, os kits, você pode decorar o berço, aqui você tem os macacões, tem a linha prematuro também, olha só os kits aí pra você colocar no berço do bebê, não, o nosso bebê merece, merece tudo do bom e do melhor, e eu sei que você pensa assim, por isso é aqui na passo a passo que você vai comprar o enxoval do seu bebê, olha a linha prematuro, gente, olha que macacãozinho lindo, em soft, com todo carinho, a linha gestante também, você que precisa, dê uma olhadinha aí, venha com tempo, porque aqui a forma de pagamento é maravilhosa, acima de 100 reais, como é que eu faço? Nós dividimos em 4 vezes sem juros, nos cartões Visa ou Mastercard, agora quem vem de segunda a sexta tem uma promoção especial na forma de pagamento. Ih, liga pra saber, agora deixa eu dar um toque pra você, mamãe, que o marido trabalha, ai meu Deus, como eu vou? Olha, tem uma perua que vai te buscar gratuitamente até a estação ferroviária Luz ou até o metrô Tiradentes, agora você que vier de carro, pode vir tranquilamente, porque o que tem de estacionamento aqui é brincadeira, tem pra escolher, viu? Agora vamos aos preços, não é, Luísa? Vamos lá, e aqui? Aqui, o conjunto bora, é o bora e mais a calcinha, tá saindo a R$3,90, eu tenho até o extra G. Tá bom, e aqui? A caixa real tá saindo a R$4,90, eu tenho até o número 3. Tá bom, e aqui R$4,90? O macacão em malha também tá saindo a R$4,90. Olha a toque, não, eu quero parar pra falar dessa toquinha, olha, ela é dupla face. Ela é push, 100% anti-alérgica, tá saindo também a R$4,90. Porque tem bebê que é alérgico com a lã, e como ele não fala, ele só chora, a mãe não sabe, então aqui ó, pode levar. Agora, dê uma olhadinha na novidade, gente, o bora em plush, olha que encanto. Eu tenho vários modelinhos, vários tecidos, todos quentinhos pro inverno. Olha aqui, casaquinho com toque, olha que coisinha mais linda, olha aqui mais, ai meu Deus do céu, que vontade de ter um monte de bebê. Olha aqui, um monte de coisa linda aí pra você, na passo a passo, horário de vocês de segunda a sábado. Das 9h às 17h, domingo não abre. Não abre, né, endereço? Rua General Flores, 164 no Bom Retiro. E o telefone é 3338-000-3338-1000. Vem pra cá!